Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como eu faço radite com bacon. Tem um segredinho, um acréscimo maravilhoso que eu vou mostrar agora pra você. Eu tenho aqui algumas folhas de radite, ou algumas pessoas chamam também de almeirão. Vou usar bacon, salsinha, alho, cebola e azeitonas. Vou lavar as folhas do almeirão ou do radite e vou retirar essa parte central. A salada eu vou temperar somente com sal. Eu poderia temperar com sal e vinagre ou limão, mas eu vou utilizar vinho depois, naquele outro preparo. Por isso, então, eu vou temperar somente com sal. Então, eu cortei todos os ingredientes, que a quantidade é a gosto de cada um. Vai depender da quantidade de almeirão que você está fazendo. Uma panela, eu vou colocar, então, o bacon. E vou deixar fritar bem, mexendo de vez em quando. Acrescento a cebola. Depois de fritar um pouquinho, eu coloco, então, aquela parte central das folhas. Botamos o alho e vamos refogando tudo, inclusive a azeitona. Por último, então, eu coloco 10 ml de vinho tinto seco. Estou colocando só 10 ml, porque eu estou fazendo uma quantidade pequena de salada. Fica muito bom. Acrescento a salsinha e mexo aqui por 30 segundos e desligo o fogo. Agora, é só colocar essa delícia por cima da salada. Você viu como é diferente? Acrescentando uma coisinha aqui ou outra coisinha lá, já dá um toque especial. Se você quiser colocar um pouquinho de pimenta, os temperos sempre são a gosto de cada pessoa. Mas eu garanto para você, hein, que você vai adorar essa radite ou um almeirão também que você possa fazer. Ou até mesmo alguma outra folha que você costuma fazer com bacon, olha aí. Uma excelente ideia para você dar um toque especial. Eu servi somente com arroz, gente. Fica uma delícia. Porque já tem bacon, né? E tem todo aquele gostinho especial do vinho. Então, você consegue comer aí somente com arroz, tranquilamente. É uma salada deliciosa. Ok? Muito obrigada. Tudo de bom para você. Tchau.